Nesta quinta-feira, todo mundo pôde ouvir o áudio em que Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, conta a roubalheira na empresa que ocorre há muitos anos e envolve o PT, o PMDB e o PP. No mesmo momento, num comício em Alagoas, Dilma Rousseff prometeu combater duramente a corrupção. Quem estava ao lado da oradora? Por exemplo, Fernando Collor, Renan Calheiros e Renan Filho, o governador eleito de Alagoas. Se Dilma estivesse falando a verdade, imediatamente apareceria uma frota de camburões e metade do palanque teria saído em desabalada carreira.